Então, hoje eu vou fazer o antepassos de berinjela. Para o tanto que eu vou fazer, eu vou usar um desse aqui de azeite, sal, cinco dentes de alho, orégano, pimenta do reino, cominho e folhas de louro. Aqui eu tenho dois pimentões vermelhos, dois pimentões verdes, três pimentões verdes, tenho um lindo e maravilhoso pimentão amarelo, quatro cebolas, grande, e seis berinjelas, também média, mais ou menos, né? Média. Aí nós vamos dar sequência, vamos cortar tudo, vamos dar sequência. Já piquei minha cebola tudo em cubinhos, agora já deixei a berinjela por meia hora aqui numa água com vinagre, um pouquinho de vinagre, agora eu vou escorrer, meu alho já está picadinho, meus pimentões, amiga, eu misturei tudo, porque vai ser tudo misturado mesmo, então já misturei tudo. O verde, o amarelo e o vermelho que está aqui embaixo. Ficou lindo, né? Já escorri minha berinjela, está bem escorridinha, então bora lá. Numa refratária assim grande, eu vou pôr metade das minhas berinjelas esparramadinhas. Aí, metade das minhas berinjelas aqui na forma, esparramadinhas, ó. Agora vou pôr um pouco de pimentão verde, por metade do pimentão verde, metade do pimentão vermelho, e metade do pimentão amarelo. Vou dar uma ajeitada assim, ó. Aí vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de pimentão verde, um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano, metade do meu alho, e metade da minha cebola. E metade da cebola. Aí eu coloco mais um pouquinho de sal aqui por cima, aqui, ó. E agora eu vou acabar de colocar a minha berinjela. Dá uma forma cheirinha, amiga. Só que ela murcha, né? Ela vai ficar murchinha. E aí eu acabo de pôr meu alho. O alho é bom, hein, amiga? Nossa, dá um sabor delicioso, né? O alho vai tudo. Vou pôr um pouquinho de sal. Um pouquinho de orégano. Um pouquinho do caninho. E o restinho de pimenta do reino. Aí eu vou acabar de pôr meus pimentões em cima. Vou dar uma bela de uma forma. Dá uma ajeitadinha, né? E vai o restante das cebolas. Ó, que maravilha! E vou pôr mais um salzinho. Agora eu vou colocar o meu azeite. Ó, o azeite vai aqui, ó. Rega bem com azeite. Não pode ter dó de azeite, não. Bem simplificado. O pessoal complica tanto, né? Mais um salzinho aqui em cima. Tem um pouquinho de orégano. Orégano é bom, né? Dá um gosto gostoso. E as florinhas de louro. A gente coloca aqui assim, ó. Em meio. As florinhas de louro. Dá aqui sabor gostoso. Bora lá colocar mais azeite. Acabou o meu azeite. Foi um frasco de azeite. Agora vamos pôr um papel alumínio em cima. E levar ao forno. Por 40, uma hora mais ou menos no forno. Já embalei em papel alumínio. E agora levar ao forno. 40, uma hora mais ou menos. Depois tira o papel alumínio. E fica mais uma hora. Até secar aquela aguinha no fundo. Bom, agora já tem uma hora e meia que tava no forno, no antepato. Agora eu vou abrir o nosso alumínio aqui pra ver. Ai, que maravilhoso, hein? Ó. Olha que coisa mais linda. Ó, amigo. Pensa numa delícia, hein? Agora eu vou dar uma mexidinha. Diz que pode mexer dentro do forno mesmo, né, amigo? Mas eu tirei pra... Eu tirei pra dar uma mexidinha agora, ó. Pega um garfo assim, ó. E dá uma mexidinha. Pra que tudo se misture, ó. Maravilhoso, hein? Nossa. Eu não vejo hora de comer. Eu tô com uma fome. Vejo hora de comer com... Com pãozinho, com bolacha. Miga do céu. Olha aqui, maravilhoso. Azeite, ó. Ficou lindo, hein? Eu vou pegar um pouquinho pra mim ver como ficou de sal. Olha. Ah, que delícia. Amigo, não põe na boca, não, viu? Ótimo. Pensa numa delícia. Hum. Agora vai pro forno. Por mais ou menos... Mais uns 40 minutos, uma hora, por aí. Pra ele acabar de secar a aguinha. Aqui ainda tem um pouquinho de aguinha, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem o azeite, mas tem uma aguinha ainda. Ela vai secar tudinho. Afundar essas folhinhas de louro. Pra dar um sabor tchan. Amiga do céu. Pensa na maravilha, hein? Então, amiga. Depois que eu tirei o papel alumínio, eu levei ao forno por mais ou menos... Uma hora e vinte. Uma hora e pouquinho. Olha só a maravilha que ficou, ó. Agora tem só o óleo mesmo, ó. Ficou só o óleo. Agora eu vou pôr nas compotas. Amiga, enchei os vidros com meus antepatos. Ficou lindo, maravilhoso, delicioso. Pensa na delícia que ficou. Aí a gente coloca assim nos vidros, ó. Aí, amiga, a gente pega, completa com esse azeite aqui, ó. A gente dá uma completadinha assim pra cobrir, ó. Cobre todinho ele assim, ó. Pra evitar esse azeite, ó. Maravilhoso, hein? Um beijo a todos. Eu espero que vocês gostem. Depois eu vou provar no pãozinho, na balastinha salgada. Deve ter ficado maravilhoso. Um beijo.